E junto com a osteopatia, que é uma técnica, quando você até me disse que eu explicasse, a osteopatia é uma técnica criada pelo norte-americano e que hoje a gente desenvolveu, a gente estudou com um dos fundadores da técnica no Brasil, é uma escola francesa, e a gente hoje desenvolve esse trabalho com articulações. O que é desenvolver esse trabalho? É restaurar movimento onde existe limitação, onde existe dor. A osteopatia nada mais é do que osteo, vem de osso, patia, patologia. Uma patologia de desajuste articular, ou seja, de desalinhamento entre peças ossas, a gente consegue ajustar com a mão, é uma fisioterapia manual, e por ser manual, é uma fisioterapia especializada. E a Iguadu agora, sim, já está contando com esse serviço, estamos funcionando já desde terça-feira, passada ali de frente à Catedral de São José. Vou falar um pouco do nosso trabalho. Respondendo a sua pergunta, o nosso diferencial é que nós somos osteopatas, como o doutor Reis Almeidon já comentou no início, e as nossas mesas de tração, que é de fazer descompressão da coluna vertebral. Pacientes que chegam até a gente com dor na coluna, a gente vai tratar através da descompressão do disco vertebral, alivinhando a sintomatologia da coluna vertebral, e assim de todo o sistema envolvido. E também temos o Instituto Pilates, que lá faremos o fortalecimento da musculatura, que irá proteger, irá prevenir e proteger a coluna de recidivas, de crises, e de proteger de futuras outras lesões. Legenda Adriana Zanotto